Um dia de alta para a nossa bolsa, subiu no movimento assim, bem manjado, né? Por que bem manjado? Porque a gente tinha ali ontem reunião do Copom, onde todo o mercado já esperava uma decisão de manutenção da taxa Selic em 13,75. Eu falei isso ontem à tarde, eu participei no podcast e eu falei, ó, o que vai acontecer hoje é o que a gente espera, o que vai acontecer, não dá para dizer exatamente, mas o que a gente espera é que manutenção da Selic. E essa manutenção vai sinalizar o fim do ciclo de altas. Agora a gente tem um período de Selic sempre no mesmo patamar para começar a cair. O comunicado de ontem disse ali que a Selic pode voltar a subir se a inflação se mostrar difícil e se lá, 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 que significa, ó, não vamos mais subir a Selic, mas ainda não está na hora de reduzir. Só que essa é uma sinalização clara de que, ó, não vamos ter mais Selic tão alta, taxas tão altas e começa a abrir espaço para empresas do cíclico doméstico. O que é esse cíclico doméstico? Empresas locais, porque a gente está falando de taxa de juros Brasil, lá, nos Estados Unidos, eles ainda estão na trajetória de alta e ontem também a taxa de juros lá subiu 0,75 pontos percentuais, foi para entre 3 e 3,25, deve terminar o ano ali entre 4 e 4,5%, é o que o mercado espera. E esse cíclico doméstico são as empresas de consumo, principalmente, varejo, consumo, construtoras, varejistas, essas teriam um estímulo maior, construtoras hoje subindo bastante também em reflexo disso. Então, era natural que o mercado reagisse bem hoje a esse movimento de ontem. O que seria diferente, que claro que poderia acontecer, o que seria diferente era justamente o contrário. Copom, de repente, aumentar um pouquinho, uma sinalização de que vou continuar subindo, e aí hoje a Bolsa iria cair, mas nada indicava isso. Por quê? Porque a gente tem uma inflação caindo. Ah, mira, mas a inflação está caindo de forma artificial, porque o governo reduziu ICMS, não sei o quê, mas ano que vem voltam os impostos. Só que, galera, concordo, entendo tudo isso, nem estou questionando isso. Mas a inflação já cairia. Por quê? Porque ninguém ia conseguir pagar preços cada vez mais altos naquela velocidade. Então, era natural que a inflação fosse cair. O que aconteceu agora foi uma queda mais acentuada por conta de redução dos impostos só nesse ano. Então, foi uma queda mais acentuada. Isso significa que a inflação caiu para caramba, deve terminar o ano ali perto de 6%, segundo o último boletim Focus. E no ano que vem, ela já não deve cair muito. Deve terminar o ano ali em 5%, 5% e alguma coisa. Justamente porque a volta dos impostos no ano que vem vai frear essa queda que a gente teria da inflação no ano que vem. Era para ter uma queda mais forte. E aí, meio que se antecipou a queda para esse ano. E ano que vem vai ser mais ou menos ali próximo do que vai terminar esse ano. Essa é a expectativa. Então, nessa trajetória de queda e uma queda mais estável assim, não caindo tanto, já no final desse segundo semestre e no ano que vem, deixa um espaço ali para não subir mais Selic. Olha a diferença que a gente tem. A Selic estava lá embaixo, a 2%, a inflação foi a 12%. Agora, eu falo 12 com U, porque eu sou carioca, embora na grafia não exista U, é 12. Você tem uma inflação que foi a 12%, Selic chegou quase 14%. E a inflação agora, a gente tem o movimento inverso, a inflação caindo e Selic lá em cima. Então, não faz muito sentido pensar que Selic vai continuar subindo, se Selic vai ficar ali 6%, 5%. Essa diferença entre a Selic, não, a inflação vai ficar ali 6%, 5%. Se eu tenho esse valor de inflação e uma Selic alta, eu tenho um prêmio que é um ganho real, um ganho acima da inflação, que é o meu prêmio, de fato, bem alto. Então, por que um prêmio tão alto a Selic se a inflação está caindo bastante? Selic não precisa ficar lá em cima. Ah, mas é a hora de cair? Não, calma, o mercado espera que no segundo semestre do ano que vem, quando as coisas estiverem muito mais claras, a Selic comece a cair, principalmente porque a gente tem uma eleição presidencial, um governo novo que vai começar no ano que vem, independente se vai ser o mesmo presidente atual ou o novo presidente, é sempre um governo novo, equipe ministerial nova, sempre muda um monte de coisa. Então, a gente vai ter um governo novo ano que vem. Que governo vai ser esse? Como é que vai ser esse governo? Ninguém sabe. Por isso que não dá para chegar e falar, ah, não, Selic vai cair ano que vem, porque a inflação já está abaixo. Por isso que o mercado está esperando para o segundo semestre, tá? Movimento de hoje para a Bolsa, muito, muito dentro do esperado, nada assim de outro mundo, tá? A LZR vai cair. Já, eu esperei que ele caísse, porque amanhã entra o dinheiro do dividendo, eu ia reinvestir todo ele. Não deu nem tempo. Ele ficou ex, deixa eu mostrar aqui para vocês, ficou ex e o preço subiu. Eu falei, ah, daqui a pouco eu compro, reinvisto o dividendo. Não deu nem tempo de eu comprar, porque ele recuperou toda a queda, né? Mas vou falar disso daqui a pouco, tá? Vamos falar de... da Bolsa. Como é que está a Bolsa? Eu até deixei aqui para mostrar para vocês. hoje o mercado subindo, em banco, banco, sistema financeiro subindo bastante, só IRB e BB Seguridade caindo, BPAC ali praticamente estável, tem... Qual do Itaú dizendo, cortou a recomendação para neutra, mas os outros bancos todos subindo, Petri subindo, Vibra, CSN, Prio, Vale, comode subindo, setor financeiro, consumo, cíclico, não cíclico, utilidade pública, que são as nossas elétricas, todo mundo subindo em peso, é... Cirela, até Cogna está subindo, Via, Som, Marezo, Lojas Renner, subindo 3%, só Magalu, que hoje não está subindo. Vibra, você não falou que o varejo está subindo? Sim, as outras empresas, inclusive, estão subindo. Magalu, que não subiu, mas já vem subindo, já tem um tempo, né? Então, não dá para esperar que suba todo dia, ela já está... A galera que compra Magalu, que está treinando Magalu, já se antecipou a esse movimento. Eu, inclusive, comprei lá atrás, já nem sei o lucro que eu tenho em Magalu, mas bem positivo, tá? Mas vamos dar uma olhada no gráfico do Ibov, como é que ele ficou. Dentro daquela consolidação que eu já tinha marcado para vocês, vou até estender aqui o retângulo, porque o preço está andando de lado. Aquilo que eu falei para você, falei, ah, se andar de ladinho ali, está valendo. A gente tem eleição presidencial, primeiro turno no próximo final de semana, lá no próximo final de semana. Então, esse retângulo aqui, acho que abrange essa semana, é a semana que vem, porque não vejo grandes motivos para a gente ter uma disparada numa véspera de eleição. E, mais uma vez, vou falar, já expliquei isso aqui para vocês uma vez. Esse primeiro turno vai ser muito importante, porque ele mostra qual vai ser a composição do Congresso. E aí, quem vai ter mais facilidade ou dificuldade para governar com essa nova composição do Congresso, tá? Isso a gente já tem no primeiro turno, a gente já sabe. Então, assim, é possível que alguém ganhe para presidente do primeiro turno, possível é, Só não é provável, eu não acredito nessa possibilidade. Possível sempre é, é matemática, né? Se alguém tiver mais de 50% dos votos válidos, ganha no primeiro turno. Eu acho que ninguém vai ganhar no primeiro turno e teremos segundo turno para eleições presidenciais. E aí, a gente vai conseguir avaliar, quem ganhar com esse Congresso vai ter maior ou menor dificuldade e a Bolsa vai reagir a isso, tá? Andando ainda, estamos ainda andando dentro dessa região de consolidação, nada demais, mas o legal é que a Bolsa está olhando nesse momento mais para cima, nessa região de topo aqui, do que para baixo, para a região de fundo, inclusive para esse segundo fundo aqui. E quanto mais sobe, mais puxa a média de 72 períodos para cima. isso também ajuda, isso facilita aí a olhar a Bolsa mais para cima. Claro que o rompimento da região dos 114 mil pontos, hoje chegou a 114,392, tá? Mostra força para ir mais para cima, tá? Corrigiu aqui, caiu, chorou, e se segurou aqui perto dos 108 mil e não quer ir para baixo não, tá? Teve um relatório do Bank of America, até falei isso com os meus alunos, falando desses cenários, se ganha o Lula, se ganha o Bolsonaro, se ganha o Ciro, se ganha até Simone Tebet, como é que ficaria a Bolsa? E no pior dos cenários, eles acreditavam em Bolsa ali perto dos 103 mil pontos, no cenário mais drástico, seria a Bolsa por aqui, o que não dá, sei lá, 10% de queda, nada demais, esse seria o pior dos cenários, e no melhor dos cenários, Bolsa terminaria, acho que 2023, em 175 mil pontos, então, fica claro no relatório deles, que estamos numa região muito barata, tá? Ah, 114 mil pontos, é um pouco mais caro do que 103, mas a gente ainda tem espaço bastante para recuperar e para subir, dependendo do que vem pela frente, mas mesmo que venha alguma coisa que seja ruim para a Bolsa, ela já está muito barata, o mercado já precificou, é uma condição não tão bacana, então, não vai, não vai muito além disso não, tá? O que é uma oportunidade, sempre é oportunidade. Vamos dar uma olhadinha no Dólinha também, Dólinha aí, continua na sua trajetória de queda, né, alvo de queda do dólar, continua ali nos 5 reais, embora o Boletim Fox pense ali, dólar mais perto de 5,20, hoje 5,12, depois de, dessa semana, ter batido lá 5,30, tá lá em 5,12, é, continua na sua trajetória de queda, mas agora ele tá mais andando de lado, tá preso aqui entre os 5,28, 5,27, e a região dos 5,05, 5,07, tá meio que preso nessa região aqui. Eu continuo achando que dólar na região de 5 reais, por aqui, isso é dólar comercial, ou seja, o dólar comercial futuro, né, o dólar fut, pensando o preço de dólar comercial para o final do mês, que é a semana que vem, né, então, não deve ficar muito distante disso, o comercial, em relação ao futuro. Dólar próximo de 5 reais, eu acho um preço interessante para investimento no exterior, para compra de BDR, para tudo aquilo que você pensa em fazer, viajar, comprar dólar para viajar, ali perto dos 5 reais, é um preço interessante, tá, eu acho interessante esse movimento nessa região. Petri, Petri subindo hoje, a despeito da redução do preço do gás que foi anunciado hoje, as reduções do preço dos combustíveis, mesmo assim, ela consegue dar uma recuperada, continua em tendência de alta, né, graficamente, a gente tem a alta, aí caiu, e agora, numa pequena retomada de alta. Mira, ela está fazendo pivô, está fazendo pivô, vale a pena entrar aqui, comprando, porque Petri vai lá para cima? eu não tenho essa coragem, se quer entrar, monta uma Seagull, eu acho que até justificaria, compra call a seco, venda de put, eu acho que não justifica, sei lá, até dá para fazer, mas mais fácil, compra de call a seco, para montar pensando em alta, aí você consegue potencializar a sua operação, se ela subir até aqui, você já ganha um caminhão de dinheiro, não precisa subir muito, e, por exemplo, numa compra de call, se der errado, você só perde o dinheiro que você colocou, e vida que segue, eu acho mais fácil operar assim, do que comprar o papel em si, depois deixar o papel cair, tá? Vamos ver, vale, movimento de Valesca, Valesca lateralizando também, está aqui, só que o legal é que as médias estão se aproximando, então, ela está tentando trabalhar acima da média de 72 períodos, se ela fizer esse movimento, conseguir passar para cima, corrigir lançando o pivô, fica interessante a entrada, fica mais clara, mas ela tem chão, tem muito chão, para a Vale poder andar, e, por enquanto, que a gente tem ainda, consolidação, como a gente tinha há bastante tempo, Deixa eu até puxar esse retângulo para cá, para ver se ela vai continuar ali, ou se ela, de fato, vai querer trabalhar acima da consolidação, ela fez aqui, deu uma furofa lá embaixo, voltou, está ótimo para quem opera opções, porque aqui é compra, e aqui é venda, em cima, galera realizando, e ganhando dinheiro, vamos ver se agora, ela se segura aqui por cima, ou se ela volta a cair, os próximos dias é que vão dizer, valeu se cair, lateralizando, vamos dar uma olhada no seu Bitcoin, Bitcoin hoje, com uma bela valorização, provocada pela alta de juros, lá nos Estados Unidos, por que alta de juros? Lá eles subiram 0,75, mas existia uma possibilidade, parte do mercado acreditava em uma alta de 1 ponto percentual, o que seria um recado muito mais duro, o recado duro do FED, do Banco Central Americano, veio de que, subiu 0,75, mas deve continuar com a alta de juros, por um tempo maior, só que só de não subir 1%, subir só o 0,75, deu uma animada nos mercados, e hoje o Bitcoin anda muito ali, junto com ativos de risco, perdeu essa descorrelação, anda muito correlacionado com ativos de risco da Bolsa Americana, e está lateralizando, já tinha desenhado aqui essa consolidação há bastante tempo, e está aqui, batendo aqui no fundo, vai lá em cima, bate no fundo, volta, mas as médias ainda continuam cruzadas para baixo, e a gente tem aí, vou até puxar a consolidação mais para cá, tem espaço para andar de lado durante bastante tempo, e o Bitcoin só deve andar de forma mais interessante, quando a gente tiver uma sinalização de fim de alta da taxa de juros nos Estados Unidos, isso vai ficar mais claro no segundo semestre do ano que vem, esse final do ciclo de altas, eu acredito que no segundo semestre do ano que vem, a gente tenha aí uma sinalização mais clara, e talvez em 2024, a gente tenha queda na taxa de juros americana, e aí sim, o Bitcoin vai ganhar uma atração maior, não é para agora, não tem nenhum motivo que nos faça acreditar que o Bitcoin vai supervalorizar no curto prazo, em um ano não vejo nenhum motivo, pode acontecer, pode, mas não vejo nada que justifique, a Ethereum aqui também subiu, mas estava mais interessante o gráfico, o médio cruzou para cima, mas cruzou para baixo, deu uma rebolada para cima, mas voltou para baixo, então está fazendo aqui tendência de baixa para a Ethereum, embora tenha feito o The Merge lá, o movimento lá de atualização da blockchain, o que abre espaço para a Ethereum para ganhar escala no futuro, e ampliar sua utilização, mas no curto prazo, há criptoativos muito pressionados pela alta da taxa de juros lá nos Estados Unidos, nada muito diferente disso não, é Magali, Magalu, cadê Magalu? Magalu está ali, caindo hoje, mas a tendência é de alta, a tendência de Magalu, de alta, as médias cruzaram para cima, eu comprei Magalu, quanto que eu comprei Magalu? Eu comprei aqui, comprei nesse dia, por quê? Médias cruzaram para cima, deixou o pivôzinho de alta, eu entrei aqui, na hora que se segurou, segurou nas médias, eu falei, pivô de alta, depois de cruzamento de média móvel de baixo para cima, eu falei, é entrada, é compra, eu entrei aqui, e ela está lá subindo, subindo, entrei acho que a R$4, está lá, hoje chegou a R$4,97, está caminhando, o varejo vai andar, mas assim, pouco a pouco, e não é só Magalu não, via, cadê, via, via, via 3, também fazendo o mesmo movimento, médios cruzados para cima, indo pouco a pouco lá, aos pouquinhos, depois de uma queda extremamente acentuada, vem subindo pouco a pouco, elas devem tomar tração, ganhar tração nessa alta, lá para o ano que vem, quando a gente tiver um cenário um pouco mais claro, Nubank, Nubank aí, caindo, um cenário, Nubank não mudou muita coisa, está acima de médias móveis, médias móveis estão cruzados aqui para cima, mas está ali andando de lado, R$4,17 hoje, nada diferente do que a gente já viu, Nubank nessa briga para tentar dar lucro, mas isso é um caminho longo, muito longo, que Nubank vai andar aí, se a gente olhar, tem um canal de alta, claro, aqui, Nubank vai andar devagarzinho, bem devagarzinho, estamos em uma trajetória de alta, mas ela vai bem, bem, bem devagar, tá? A LZR11, hoje queda no LZR, olha que legal, chegou a R$119,00, tá? Mas está, fechou R$117,31, mas foi lá nos R$119,00, ele anunciou na sexta-feira o pagamento do superdividendo, que eu já tinha explicado em live com o gestor há três meses atrás, e aí anunciou o pagamento, vai pagar sexta-feira agora, R$5,00 e pouco, sendo quase R$5,00 extraordinário, e a diferença do dividendo normal, de R$0,71. Só que na segunda-feira ele já abriu subindo, e subiu e disparou, eu estava achando que ele ia andar de lado um tempo, e eu ia conseguir comprar barato usando o próprio dividendo, mas disparou e foi lá em cima. Tudo bem que eu já tenho muito LZR, eu tenho sei lá quantas, eu sei lá, tenho mais de um milhão de reais só em LZR, mas vou deixar ele, de repente, dar uma respirada, uma corrigida, para pensar em entrar de novo. Mas tendência de alta, o legal que ele subiu, porque o dividendo extraordinário foi pago sem interferir no dividendo ordinário, no dividendo normal, foi uma venda de um imóvel e não vai ter impacto significativo na distribuição do dividendo, porque esse imóvel estava comprado financiado, com a securitização. Então, meio que o fundo pagava e sobrava muito pouco. E esse muito pouco que sobrava, é mais ou menos o que vai render ali, com os R$50 milhões, que vai ficar investindo em renda fixa. Então, não vai ter uma redução significativa, o que seria o normal quando você vende um dos imóveis do portfólio. Mas o fundo não vai ter esse impacto. E aí, vai continuar pagando. Até por isso, essa alta, porque uma vez que ele ficou X, o dividendo, pensando nesse preço de R$113 aqui, ficou muito interessante. E aí, a R$119, R$118, continua interessante, por isso que o mercado jogou o preço lá para cima. JSRE11, que vocês ficam pedindo sempre. Fundo, foi lá, é interessante a gente ver esse movimento da volatilidade. Subiu o que vocês compraram, e eu recomendei aí, se vocês compraram ele, subiu, foi lá embaixo, teve aquele movimento que eu expliquei para vocês, de alguém, um player vendendo bastante. E aí, foi pouco a pouco, perdendo a pressão vendedora, e já recuperou quase tudo. bem perto lá dos R$88, está R$87, perto dos R$88,24, que tinha batido recentemente. E está lá, tem espaço para subir? Ainda tem bastante espaço para subir, mas a gente não espera um movimento de alta valorização no curto prazo. Outro que deve andar, assim com o LZR, com a redução da taxa Selic. Vamos ver quais ativos vocês estão pedindo aí. Deixa eu ver. Poderia comentar sobre a subscrição de XP Mols. Eu tenho XP Mols, recebi direito de subscrição também, mas não estou vendo assim nada de nossa, caramba. Ele está R$104,95, subscrição a R$102,88. A diferença é muito pequena, muito pequena, nada demais. Vale a pena entrar na subscrição? A subscrição vai ser feita R$102,88, que a Chayana falou. R$102,88. É aqui. Desconto pequenininho? Sim. A única justificativa que eu vejo, clara, para entrar nessa subscrição, é de que ele tem potencial para voltar aqui para cima, para a região dos R$130,00, quando a Selic cair. Então, se você vai comprar pensando que Selic vai cair lá na frente, eu acho que ok. Pensando apenas em tradear a subscrição, eu não vejo muita diferença aqui de preço, do que você tem de desconto aí. Vai ter um desconto muito pequeno, marginal aqui. Bem na margem. Sei lá. 2%. Eu gosto de desconto de pelo menos 5% para emissões, tá? Então, não vejo nada de nossa, caramba, como é que, como é vantajoso, não. Acho que vale a pena para quem vai comprar pensando na alta, na redução da Selic, que vai jogar ainda mais ativos de tijolo para o alto, tá? Taesa, Taesa TRPL. Vamos ver, Taesa. Tem tempo que eu não olho, Taesa. Aliás, tem tempo que eu não faço giro, né? Galera, giro eu faço sempre que eu posso. Por mim, eu fazia todo dia, mas nem sempre eu consigo. Essa semana eu estava gravando o Pipe My Money, saindo tarde, e aí o horário do giro eu estava gravando. Hoje é que já não tem mais gravação. Taesa continua ali, devagarzinho, apanhando aquilo que eu falei para vocês. Esperada essa queda de Taesa por conta da correção dos contratos, redução da inflação, você vai ter uma correção menor dos contratos, mas continua sendo uma baita empresa, continua pagando o dividendo consistente, vai continuar pagando o dividendo consistente, está em trajetória de alta. Quando ela toca aqui a média de 72 períodos, é um momento mais interessante de compra, tá? Gosto do ativo, tenho, gosto, e é dos ativos que eu não vendo, não tenho vontade de vender. transmissão paulista, outra transmissora, o preço está mais interessante, porque está na parte de baixo, né? Se a gente olhar aqui de forma mais ampla, tem uma consolidação, e o preço mais perto dessa consolidação, TRPL, com um gráfico mais bonito que... que a Taesa, tá? Unipar, Unipar querendo corrigir na região de 38.2 de Fibo, para montar aí um pivô de alta, seria legal lá, corrigir por aqui, mas parar, né? Porque qual o movimento que o Unip está fazendo? Tá? Subiu, corrigiu. O problema é que na hora que corrige, o ideal é cair reto. Quando ela sobe, e aí escorrega, fica feio. Por que fica feio? Porque testou aqui, esse movimento, esse microtopo aqui, e não conseguiu, e aí caiu. Será que ela está querendo reverter para baixo, ou é apenas a correção que não foi bem feita aqui, porque não chegou a tocar o 38.2? A gente começa a olhar assim. A tendência é clara de alta, continua clara a tendência de alta, mas eu gostaria de uma correção mais uniforme e uma alta também mais uniforme, mas não dá para dizer que a tendência macro desse papel, a tendência primária dele é de alta, né? É só olhar aqui no longo prazo que a tendência é de alta. Caiu, subiu, caiu e subiu de novo. É isso que a gente tem disso de 1994 para cá, acho que muitos nem eram nascidos, e é um movimento que a gente tem no papel. Agora, tendência terciária de alta, tá? Tendência secundária de queda e terciária de alta, confirmando a tendência primária. Mas, nada a fazer nesse momento, eu esperaria uma correção mais clara, tá? Agro 3. Agro 3. Papel subindo, 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 subindo. Tinha até marcado um FIBO aqui, mas ele não quis parar. A gente tem um cruzamento de médias, tendência de alta para o ativo, que a tendência de alta. Então, a gente começa a olhar ali para o 35,03, que é alvo dessa tendência de alta, mas antes tem alvo aqui na região ali dos 33 reais, tá? Semim, Semim 3. Escrevi errado, Profit corrija, adoro isso. É, Semim 3 ainda em tendência de baixa, as médias cruzaram para baixo. Aqui deu uma corrigida, mas voltou a cair. Tem suporte ali em 3,27, está andando ali perto desse suporte. Acho o ativo interessante, mas você não deve esperar uma valorização no curto prazo, porque a tendência ainda é de baixa. Embora eu acredito nos fundamentos da empresa para longo prazo, o projeto que ela tem para os próximos 10 anos, eu acho interessante, mas é longo prazo, tá? Graficamente, curto prazo, ela ainda está em tendência de baixa. As médias precisam se cruzar por aqui, fazer um pivô de alta para ter uma sinalização mais clara de compra, tá? Pivot, Pivot. Tendência de baixa em vivo, tá? Em telefônica, depois que as médias se cruzaram, continua lá em clara tendência de baixo, tá? Queria que caísse mais, eu queria que caísse até uns 38 reais, ia ficar bem bacana. Aí a compra ficava mais clara, né? Mas a tendência de baixo, então, tem tudo para vir aqui nos 38 reais. Gosto do ativo, boa pagadora de dividendos, e quanto mais cai, melhora o dividend yield. A relação dividendo recebido com preço pago, melhora quanto mais cai o preço da ação. E é importante que seja o quê? Constante, tá? O preço da... O dividendo sendo constante, o dividend yield fica bem bacana. B3, SA3, médias cruzadas para cima, eu estou posicionado em B3, derivado de uma operação com opções que eu fui exercido aqui nessa região dos 72 e alguma coisa, 72 e alguma coisa. Só que as médias... Por que eu deixei ser exercido e não quis rolar essa operação para baixo? Porque as médias estão cruzadas para cima, se segurou aqui na média de 72 períodos e está jogando para cima esse movimento de B3. Então, temos um gráfico aí bem positivo para B3, de alta, e eu vejo de forma bem interessante esse movimento. Galera, o giro de hoje vai ficar por aqui. E se inscreve no canal, deixa o seu like, bota nos comentários quais os ativos vocês querem para o próximo giro para eu poder dar uma olhada para vocês. Amanhã não deve ter giro, não sei se eu vou conseguir, porque eu vou estar enrolado, mas segunda-feira com certeza tem mais giro para vocês. Semana que vem vai ser o giro normal, voltando à sua normalidade, tá bom? Beijos! Hoje à noite tem aula para a galera do MCN1, hein? Estou esperando vocês às oito. Beijo, galera. Até o próximo giro. Tchau, tchau.